Música Iha loron tolo nulo fulam agosto ti não rihon rua rua, Timor-Leste comemora loron consulta popular padálar o anulo recentolo. Antes goza ricas vitoriané, Povu Timor-Leste mori si a sofrimento non akukun larang durante tinangaru. Nakukun nebekesi ikus mailakon hodimosu na roman, dihusi resultado nebehatudu maioria povu Timor-Leste de Sidi atu Hamrik Mesa. Iha loron hat fulan setembro tinan rihon ida atusia si anulores insia. Acontecemento ia noventa e nove, Iha cirajalo atacamento babairu-bayrunei, Yakuluhu, Bekora, Taibese, Bemori, Resulta joven ser o Matebarak na altura nabuá. Iha incluimos masakri elikisa, Masakri elikisa sirah ema barak ala ema iha senyor Manel Karaskalanuma. Iha nalturamos milisi sirah alatakamento de iha senyor Manel Karaskalanuma. Resulta joven lo bukua ina wate, Timor-Leste de Sidi atu Hamrik Mesa. Maibiki Fasterul Barak alb surpassis mossaluak dar um dos aos 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 aos- Madaguko deimente Mr Ab какurus Bradik Mesa pro我的 伊w DRK是a da Ceca futsalada nabuá delishписaba Feis aí empatias proewье Okey Ramak elower cambiari mal saiba de imperme, vai spar kamungi mal saiba da!! Peiketa abra Gederegutu ancerem sopulsa Tua, tua, tua. 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 Tua, tua. Tua, tua, tua. Tua, 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 tua. 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 Tua, 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 tua. Tua, tua, tua. Tua, 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 tua. Tua, 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 tua. Tua, 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 tua. Tua, 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 tua. Tua, 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 tua. Tua, 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 tua. Tua, 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 tua. Tua, 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 tua história láus a tuha luha rango nebe fakarsela lácon hícas fitar husi canexesai marca isin lohoniambana fati itani agradece baluta no sacrifício hotu nebe funung na insira halo onabarainesela hotu valorando o hino deusuba maluciroma ita valoriza lo ron trinta de agosto inu 42 de setembro enceitado A honra da herói da Patria, não é o que a gente não vive, para a liberdade de Deus. Quando a gente tinha 30 ou 40 anos, eles tinham um minuto de silêncio. A honra da gente. A gente não fazia sofrimento, não é o que a gente contribuiu pela liberdade nacional. A morte de Deus, eles tinham um trabalho. Viva Timor-Leste. Viva na Patria. Obrigado a todos os Timor-Leste e a sua honra para o Timor-Leste e a minha independência. Eu sou o herói da Patria Cira, e pronto continuo a fazer o meu esforço. A sua vida e a nossa vida, cria a paz e a estabilidade e com a soberania nação do Timor-Leste. Cria a minha cara! Cria a senhora! Cria a senhora! A senhora! A senhora!